O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, e o deputado Fabiano da Luz se pronunciaram em plenário para comemorar o credenciamento do Hospital São Francisco de Concórdia para a aplicação do medicamento Nuzinerzena e acompanhamento dos pacientes com AMI, a atrofia muscular espinhal do tipo 1. Primeiro nós tivemos uma luta aqui no parlamento, tivemos um apoio de todos os deputados, e o governador acatou e isentou o ICMS dos medicamentos das crianças com AMI. Mas ainda existia uma grande dificuldade, porque aquelas crianças que precisam ser medicadas a cada quatro meses, algumas a cada três meses, elas precisavam, todas elas, se deslocar aqui, a Florianópolis. Então, crianças lá do extremo oeste, tinham que pegar uma ambulância, ficar dez horas numa ambulância para vir aqui, tomar uma medicação e dez horas de ambulância para voltar. E isso era torturante, e é torturante para as crianças e para as famílias também. Eu queria agradecer a Secretaria de Estado de Saúde e o secretário André Motti e a sua equipe por essa sensibilidade e esse reconhecimento em nome de toda a comunidade regional, não só do Alto Uruguai e Catarinense, mas todo o oeste, porque vai possibilitar que até o extremo oeste venha a Concórdia, ao invés de ter que vir a Florianópolis. Isso vai amenizar um pouco as dificuldades dessas crianças e desses familiares para fazer esse deslocamento. Outros parlamentares também se pronunciaram para comemorar a conquista. A luta para beneficiar os pacientes catarinenses com AMI é uma das bandeiras do deputado Fabiano da Luz no Parlamento. Ele é autor da lei que criou a Semana Estadual de Conscientização sobre a Doença a ser celebrada na última semana de agosto. Agora, o parlamentar também luta pela isenção de ICMS para um novo medicamento aprovado pela Anvisa. O deputado agradeceu a Secretaria de Estado da Saúde e também o Hospital de Concórdia por aceitar fazer este atendimento. O passo a mais foi dado, nós queremos aqui reconhecer e agradecer ao secretário André Mota Ribeiro pelo esforço que fez e toda a direção, o corpo clínico do Hospital São Francisco, que também aceitaram medicar essas crianças em Concórdia e elas não precisarão mais vir a Florianópolis. E aí E aí E aí E aí